Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para trazer mais um vídeo que é super importante, eu diria mega importante para a gente provar para o povo brasileiro como a esquerda progressista é importante para esse país. E que não dá para comparar a esquerda com a direita. Vou trazer para vocês aqui mais um anúncio do maior presidente que esse país já teve que vai nos ajudar nas redes sociais e mesmo aí na sua cidade, na sua rua a mostrar para aquela pessoa que precisa trabalhar para manter a sua vida a diferença gigantesca entre esquerda e direita. Meus amigos, nesse vídeo que eu vou trazer para vocês, Luiz Inácio Lula da Silva faz o seu segundo gol de placa nesse terceiro mandato. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir Luiz Inácio Lula da Silva e eu volto comentando este gol de placa e perguntando para vocês, a direita faria algo parecido com o que o Lula está fazendo? O que o Lula está fazendo beneficia você? Aí você me responde depois da fala do Lula. Vamos lá? Não esquece o like. Eu estou vendo muita gente aí gritando, Lula, eu te amo, Lula, eu te amo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês me amam de verdade, dia 6 de outubro é dia do meu aniversário. Me dê de presente a eleição do companheiro Bônus aqui em São Paulo. Será o melhor presente que vocês podem me dar, porque eu faço aniversário duas vezes. Eu faço o dia 26, que é a data de registro, e eu comemoro o dia 27, que é o dia que a minha mãe disse que me teve. Então entre a minha mãe e o cartório, eu fiquei com a minha mãe, porque foi ela que me carregou na barriga durante nove meses. E essa eleição de agora, Bônus, ela repete a coincidência da eleição de 2002. Em 2002, o primeiro turno foi dia 6 de outubro, e o segundo turno, dia 27 de outubro, quando é o dia que eu considero aniversário também. Portanto, se houver algum esquecimento, e o povo não te der a vitória no dia 6, a vitória será certa no dia 27 de outubro, para o Bônus governar São Paulo. Olha, gente, eu queria que vocês compreendessem uma coisa importante. De vez em quando, a gente tem uma certa decepção. Eu nunca consegui compreender, companheiro Bônus, companheira Marta, na eleição que o Haddad disputou com Dória, e ele tinha o xalita de vice. Eu nunca consegui compreender por que o Haddad não foi reeleito prefeito de São Paulo. Porque ele e o xalita representavam aquilo de mais qualidade que São Paulo poderia ter naquele momento histórico. Entretanto, o povo conseguiu acreditar numa mentira, que foi o prefeito mais fracassado da história de São Paulo, que depois foi eleito governador fracassado, e que não conseguiu fazer uma única coisa que prometeu. Em 2022, outra vez, houve um equívoco do povo brasileiro, por falta de informação, muitas vezes, pelo que a imprensa fez com a gente, o povo brasileiro. Deixar de votar num companheiro como o Haddad, para votar no Bolsonaro como presidente, foi um retrocesso na história desse país, que a gente não pode permitir que se repita. A eleição é de quatro em quatro anos, e a gente tem que aperfeiçoar, colocando pessoas que pensam como a gente, pessoas que a gente acredita, pessoas que têm histórico, pessoas que têm biografia. Para governar o Brasil, a gente que tinha 20 mil médicos no Mais Médicos, tinha caído para 12 mil médicos. Hoje, já são 26 mil médicos trabalhando, e vai ter Mais Médicos, porque o povo precisa de médicos para atender. E agora estamos criando, Bônus, o Mais Especialista. O que que significa o Mais Especialista? Normalmente, normalmente, a pessoa, quando vai no médico, uma mulher, leva o pai ou leva um filho no médico, é atendido na UPA, ou numa unidade de saúde. Aí o médico fala, olha, minha senhora, seu filho precisa de um médico do coração, seu filho precisa de um ortopedista, seu filho precisa de um oftalmologista, seu filho precisa de um otorrino. Esse é o especialista. Aí a pessoa sai da UPA, tenta marcar, demora nove meses, dez meses, onze meses, e a doença não pode esperar. e é por isso que a gente vai criar os Mais Médicos, para que as pessoas sejam tratadas com respeito e com defesa. Que tenha o médico num prazo curto de tempo, porque a doença não espera, ela mata as pessoas. Bem, meus amigos, quando ele falou aí por último, nós vamos criar os Mais Médicos, ele quis dizer criar os Mais Especialistas. É ou não é um golaço de placa? Você já parou para pensar? Quem é que sofre com isso? Quem é que vai numa UPA, em um hospital, e quando chega lá, faz o exame, e depois descobre que não pode dar seguimento ao tratamento, que ali não tem um especialista? É o povo trabalhador, ou é a elite que já vai em um hospital particular, tem dinheiro para pagar, já encontra tudo no mesmo lugar? Ou quando não, pega um jatinho e já vai ser atendido? Para quem é que o Lula está fazendo esse programa? Esse programa vai ser bom para você? Você acha que a direita faria alguma coisa parecida com isso para você? Essa é a diferença entre esquerda e direita. A esquerda progressista, ela pensa no todo. Esse é um golaço do Lula. Esse programa vai começar a ser executado e isso vai facilitar a vida de milhões de pessoas. Vai salvar milhares de vidas. Quando você quiser saber o que é esquerda e o que é direita, lembre disso. A direita não faria isso para você, não. Agora vamos a outro gol de placa que o Lula já tinha feito um pouquinho antes. Essa é a questão do ensino médio. A direita iria realmente gastar dinheiro para que o seu filho não parasse de estudar para ele ajudar com as despesas da casa? Gastar dinheiro para o seu filho terminar o estudo? Você acha que a direita faria isso por você? Mas o Lula faz. Porque o Lula é esquerda progressista. Se você não quer saber o que é esquerda e o que é direita, é por uma questão de teimosia. Vamos continuar ouvindo mais um pouco do Lula. da mesma forma na educação, companheiros, nós descobrimos estes dias numa pesquisa do IBGE que 480 mil meninas e meninos em idade de fazer o ensino médio desistem da escola para ajudar no orçamento familiar. A gente começou uma discussão e a gente começou a dizer nós vamos ter que salvar essas crianças porque se a gente não tiver coragem de colocar dinheiro para ficar na escola, a gente amanhã vai ter que gastar dinheiro fazendo cadeia. O nosso governo vai dar certo e a gente vai recuperar esse país e recuperar a dignidade do povo brasileiro. Nós vamos ter mais emprego, vamos ter mais salário, ter mais educação, ter mais saúde. É isso, minha amiga, meu amigo. se você concorda com a importância desse vídeo e você acha que esse vídeo pode sim fazer as pessoas entenderem melhor o que é esquerda progressista e o que é direita e extrema direita me ajuda a passar adiante. Comente e meta o dedo no like. Não esqueça não, o canal depende de você. Para você mandar uma força para o canal você vai ter depois o botãozinho valeu demais, obrigado do próprio YouTube. Você pode pegar na descrição desse vídeo as nossas contas, o nosso número do Pix e fortalecer o canal. Nós dependemos de você para fazer a verdade e chegar mais longe. Muito obrigado. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo formativo ou nas nossas lives. Valeu gente. Tchau. Tchau. Tchau.